Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela Mora. Eu sou a Bruna e estamos aqui para falar sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Então gente, hoje nesse videocast a gente vai conversar um pouco mais sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Isso mesmo, estamos aqui com as convidadas, Leia, Rayane, para falar um pouco sobre isso. E para quem não sabe, a gente está agora com esse videocast, que é uma ação da Secretaria Municipal da Saúde, para poder informar os adolescentes, para ficar um negócio mais fochado, para ficar todo mundo ligadinho sobre os assuntos, as prevenções, a importância sobre esses temas. Boa tarde meninas, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço para falar sobre um assunto tão importante. E com certeza a gente vai passar informações importantes para os adolescentes, todas as pessoas que vão poder assistir e ouvir esse videocast. É isso aí. Na verdade agradeço a oportunidade de estar aqui, na verdade de falar a minha experiência. No caso é a primeira vez que você vai debater sobre isso, né? Conversar assim. Conversar assim, né? Exatamente. Estou aqui para mostrar qual foi a minha experiência na gravidez na adolescência. Show, 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 show. Tá, então vamos começar com as perguntas para a Leia. Ok. Quais os perigos da gravidez na adolescência? Então assim, quando a gente fala em gravidez na adolescência, antes da gente entrar propriamente no assunto da gravidez na adolescência, as primeiras informações que a gente deve passar para o público que vai ver esse vídeo, ouvir esse videocast, é que os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? Então, quando as meninas começam a ter as relações sexuais, né? Começam a menstruar, e aí a pessoa tem esses relacionamentos, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Como é que a gente vai, como é que vai desenvolver essa menstruação, como é que a menstruação acontece, para que na hora, né? Se conhecer, né? Se conhecer, que é importante, que às vezes as pessoas não se conhecem o seu corpo, e aí existe um período adequado para as pessoas engravidarem, né? Então todo mundo pergunta isso. Cada período tem alguns perigos, alguns alertas que a gente tem que colocar. Com relação à gravidez na adolescência, a gente deve alertar para os adolescentes que, quando um adolescente engravida nesse período, algumas, né? Você tem duas coisas que a gente tem chamado a atenção, que é a questão ainda da não formação do corpo, principalmente daquelas gravidez muito precoce, né? Como também algumas questões que acontecem com a mãe, como a hipertensão durante a gestação, que é a primeira causa de óbito, né? Nas mulheres durante esse período, e também a prematuridade, que é a criança nascer antes do tempo, né? Então essas são as duas grandes alertas com relação a esses perigos que a gente pode associar à gravidez na adolescência. Até porque é bem perigoso, né? Isso, até porque seria uma criança cuidando de outra criança. É algo que o corpo não está preparado. Então é realmente, é bem delicado, né? O importante é que os adolescentes, eles recebam informações. Informações sobre o cuidado com o corpo, informações sobre menstruação, informação sobre a própria gravidez, como é que se constitui a gravidez, como é que acontece a gravidez, para que possa, com essas informações, não ter esse dissabor para algumas pessoas de engravidar nesse período da adolescência. Até porque gera muita dúvida, assim, tipo, será que é esse o tempo certo para eu engravidar agora? Ou o que fazer, né? O que que eu faço? Será que está certo? Tem um ótimo ponto. Exatamente. Então, assim, esse momento da gente saber qual é o período, vai depender muito de qual o seu, a sua visão de futuro, né? Então, quando a gente fala com o adolescente, como é que você quer se ver daqui a dois anos? Então, dependendo do seu projeto de vida, você vai fazer o quê? Não, eu vou querer terminar meus estudos, vou querer arranjar um emprego. Ter uma boa estabilidade financeira. Ter uma boa estabilidade financeira. Então, para isso, né? Então, uma gravidez naquele momento... Talvez não seja o ideal, né? Não seja o ideal, né? Ele vai atrapalhar ou vai, até poderia dizer, vai adiar esses sonhos, né? E aí, a pessoa tem que tomar consciência. Por isso que as informações, elas são importantes. Para que a decisão, né? De engravidar ou não... Chega da mão. Seja das pessoas que estão envolvidas, né? Nesse relacionamento. E aí, você tem uma decisão informada. Isso que é também extremamente importante que a gente passe para o público que vai nos ver nesse videocast. E eu acho, assim, importante destacar a questão do risco de infecções sexualmente transmissíveis, né? Exatamente. Porque não é só a questão da gravidez. Eu posso nem engravidar, mas eu também posso ter uma relação sexual desprotegida e, a partir daí, ocorrer risco de infecções sexualmente transmissíveis. Que pode acontecer em qualquer fase. Até porque o problema não é só engravidar, né? Tem doenças, etc. Os cuidados íntimos e, enfim. E agora, Rayane. Quero que você me conte um pouquinho da tua experiência de ter sido mãe, da tua ciência. Como é que foi e etc. Me explica para nós aí. Speak to the house. Pois é. Isso hoje eu conto com muita tranquilidade, né? E antes de iniciar como que foi, deu tudo certo. Mas poderia não ter dado certo. Então, assim, o primeiro sentimento realmente é o medo. É desesperador, né? Então, eu namorava há pouco tempo. E aí, eu acho que antes do medo foi a negação, né? Mas como é o tipo dessa negação, foi não querer acreditar. Então, eu não queria pensar. Eu sabia da possibilidade de estar virada. Mas ignorou, né? É. Mas eu ignorei. Até que a minha mãe é que já ficou alerta e não teve como não descobrir, né? E aí, o primeiro pensamento que veio assim foi, e agora? O que é que eu vou fazer, né? E agora? Como é que eu vou estudar? O que foi que eu fiz. 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 Então... O que foi que eles não sabem, né? Você sabe o que fez, né? Não, mas enfim... Eu tinha apenas 16 anos, né? Então, foi uma surpresa, assim, pra todo mundo, pra família. Tanto o meu, hoje, esposo, que no caso era o meu namorado. Que bom, né? Que bom. No caso, era o meu namorado. E logo depois veio a tranquilidade. Mas essa tranquilidade, eu consigo associar muito ao apoio da família. Sim. Que é muito importante. Que é muito importante. Eu tive muito apoio, principalmente da minha mãe. Da minha sogra, né? E assim, nós casamos. Na verdade, a família fez o nosso casamento. Sério? Que massa. Então, teve apoio da família. Tanto dele quanto sua, né? Então, tivemos, né? Esse apoio. E aí, a gravidez foi tranquila. Foi saudável. Mas, eu tive um outro susto, há uns 18 anos. Eu não sei o meu aniversário. Olha, meu Deus do céu. É. No meu aniversário de 18 anos. Descobriu. Eu já tive o meu segundo filho. Foda. Teve? Então, com cinco meses da minha primeira filha, eu descobri uma nova gravidez, já casada. E aí, foram medos diferentes, né? Digamos assim. Foi algo mais, tipo assim, ok, já sei como fazer essa comunidade, né? Então, eu já sei o que a partir. Já sei o que vem por aí. Já tô treinada, né? Na verdade, foi isso. E aí, é o sentimento realmente, era aquele, de tipo, acabou a minha tranquilidade e a minha preocupação maior é do tipo, como eu vou estudar? Sim, né? Então, assim. Como vai seguir a vida? Eu era bem dedicada, eu só estudava, era a minha única responsabilidade. E, a partir de então, eu casei, eu tinha uma casa, eu tinha um filho e, com muito incentivo da família, eu não parei, né? Na minha primeira gestação, eu fazia o segundo ano, eu não parei em momento nenhum, fiz o terceiro ano, e aí, já grávida do segundo, já grávida do segundo, saindo do terceiro já, ingressei na faculdade. Eu pensei que era falso, saindo do terceiro, já do terceiro. Com o terceiro? E aí, parou a fábrica, né? Consegui concluir minha faculdade, mas, assim, eu sempre destaco o apoio da família. Sim. Sempre destaco o apoio da minha família. Hoje, Maria Clara tem 17 anos, João Lucas tem 12 anos. Na minha idade. Né? Que massa. Pois é, e minha família ainda. Ai, de tudo. Então, assim, veio inicialmente o desespero, né? Tive aquela fase bem difícil de estudar com dois filhos pequenos, de cuidar de uma casa, mas hoje, tá tranquilo, hoje eu já acompanho meus filhos, né? Em festa, não. É aquela mãe bem adolescente, né? É, e bem presente. Adoro, adoro. Bem presente e, felizmente, deu tudo certo, mas o sentimento inicial é bem difícil. É sempre aquele baque, assim, de você encarar a cana. Tô grávida, meu Deus. Eu imagino. Esse depoimento da Rayane é importante, que é um tema que a gente fala, que é a reincidência da gravidez no período da adolescência, né? Então, a adolescência, ela é classificada de 10 a 19 anos, né? Então, tem meninas, né? Como a experiência da Rayane, ela teve outro bebê no período da adolescência. Então, a informação, ela é muito importante, né? Pra que você engravide no momento certo, né? Quando você queira. Quando você queira, né? Que é um consenso, mas acontece realmente essa reincidência da gravidez na própria adolescência. E aí, pelo depoimento de estudar, você vê, né? Que teve desafios. A gente até, às vezes, troca essa palavra dificuldade por desafios. São desafios de você estudar, né? Já ter uma responsabilidade a mais, como ela fala. A minha responsabilidade era só estudar, né? Então, agora ela estava com outras responsabilidades, né? Tem que ser mãe, né? Então, assim, uma questão importante que aconteceu na vida dela, ela continuar os estudos. Que isso não é... Que acontece com a maioria das jovens, né? Que engravidam nesse caso. A gente larga, né? Antes do primeiro, assim, quando você fala, eu gravo, vou parar por aqui mesmo. Tenho que cuidar dos meus filhos, meus filhos, meus filhos de casa. Então, aí arrumar um namorado. É assim. Até porque não é assim, né? E já vai formando uma coisa, né? Então, tem que ter uma dependência, tem que saber lidar com aquilo. Porque muitas vezes, a adolescente não tem a cabeça pra isso. Até porque, uma adolescente de, por exemplo, 14, 15 anos, não vai saber direito ter a maturidade pra lidar com uma criança. Porque, como eu tinha falado antes, seria uma criança dentro de outra, né? Então, acho que é realmente muito importante essa coisa da conscientização. Pra você saber, não, eu quero ter isso agora. Eu quero fazer isso agora. Eu quero deixar pro futuro. Meu parceiro vai ficar comigo se eu continuar. Ele vai me abandonar. Que já acontece muito. Então, eu vi esses dias que milhões e milhões de crianças brasileiras não têm o sobrenome do pai. Porque o pai abandona a mãe quando descobre a gravidez. Então, isso é realmente um negócio muito importante a ser dito. Exatamente. E aí, a gente, quando a gente fala, né? Na gravidez, nesse período, né? Então, além desses riscos que a gente fala, que são riscos inerentes à fisiologia, né? Daquela adolescente. A gente também fala na questão da diminuição dos anos de estudo, né? Então, como a Bruna falou, as meninas, elas saem da escola, né? Porque elas vão cuidar daquele bebê. E muitas vezes, elas não conseguem uma rede social, um apoio, como a Raiane teve, pra que possa dar uma sustentação pra voltar à escola. Porque, infelizmente, nem todas as realidades foram igual. Nem todo mundo tem essa realidade. E, assim, foi até bom ter entrado nesse assunto, porque, assim, eu quis desistir. Eu não queria estudar. Eu não queria estudar. Então, não, eu vou parar esse ano e... Depois eu retorno, né? Eu tava faltando só o terceiro ano no ensino médio. Depois eu termino. Depois eu termino. E a minha mãe não vai, você vai. E aí, por muita insistência, eu fui. Mas, assim, eu quis desistir. Sim, até porque muitas pessoas não têm o que você teve, esse apoio pra poder conseguir seguir. Porque, algumas vezes, até a família abandona as adolescentes. expulsam de casa. Ninguém disse ela, pelo amor de Deus. Você tá cráfida. Então, você vai sair daqui de casa. Você vai pegar o sentido, né? Você vai sair daqui só. Tipo, qual é o sentido disso, cara? Porque, ao invés de dar o carinho, o que precisa, o cuidado, o afeto, não vai. Ah, sai daqui, sai daqui, eu quero ir mais aqui, não. Não faz sentido. E é importante ter os pais se conscientizarem que pode acontecer. Às vezes por querer, às vezes não. E ter esse cuidado com o filho, com a filha, pra poder... Se acontecer, pô, não queria acontecer. Se aconteceu, vamos cuidar da criança. Tu vai estudar, terminar os estudos e vamos seguir a vida. Não vou parar por aqui, não, né? Porque é importante isso. E aí, também, a responsabilidade do casal, né? Como também vocês já comentaram, uma boa parte desses relacionamentos, né? O pai, o companheiro, ele se ausenta daquela gravidez. Ele se ausenta, né? E nunca mais volta. E nunca mais volta. Ele se ausenta desse cuidado, né? Dessa criança. E aí, o que é que acontece? O homem, ele vai continuar o estudo, né? Então, a mulher vai ficar em casa, ela vai ter a escolaridade, muitas vezes, menor, interrompida. E ele não, e ele vai... No caso, não afeta tanto o homem, quando ele é assim, ah, meu Deus. Muitas vezes, nem afeta o homem, nem sabe, ou esquece, não liga. Aí, a gente tem discutido, hoje, a paternidade responsável, né? Então, aquele homem, aquela mulher, aquele casal que resolveu, né? Se juntar, né? E ter conjunto, né? Então, a paternidade responsável. Todo mundo é responsável por essa paternidade. Não só a mãe, como o pai também. Então, a gente discutir também, né? Com os adolescentes, né? Aconteceu. Já que aconteceu, vamos trabalhar essa paternidade responsável. Todo mundo é responsável, né? Por esses dois lados. Todo mundo é responsável por essa gravidez e todo mundo é responsável por esse bebê, né? Porque o vínculo desse bebê com o pai e com a mãe é importante para o desenvolvimento dele ao longo da sua vida. Sim. Porque se esse bebê é rejeitado, ele pode, né? Não criar esse vínculo com a mãe e com o bebê e outras questões, né? Com relação ao crescimento, desenvolvimento, a aprendizagem desse bebê, né? Dessa criança ao longo do tempo, ela pode ser comprometida. É como vocês falaram, já aconteceu. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Orientado pelos pais, orientado pela família, como é que a gente vai... Prosseguir com isso, né? Prosseguir esses desafios... Prosseguir com a perna adolescência atrás. E, Leia, só uma coisa muito legal, uma coisa importante que você comentou sobre a paternidade. Porque tem muitas pessoas que eu mesmo já vi que tratam os meninos adolescentes, que fazem esse tipo de coisa muito como criança, tipo, ah, ele não quer fazer isso, ah, ele é só um moleque, deixa ele, finge que não aconteceu. E isso não é assim a vida, né? Porque ele fez. Se ele fez, ele vai ter que ter cuidado. Não é só a mulher que tem que ser a madura da relação sempre, tem que ser a adulta com 15, 16 anos, né? O homem tem que fazer o seu papel de pai e de uma pessoa responsável, que muitas vezes não tem. E isso é uma coisa que tem que ser mudado, porque tem que ser falado e tem que ser mudado. Com certeza. Então, agora, a responsabilidade de se cuidar da gravidez e evitar tem que ser de que parte? Então, essa questão do cuidado, ele deve ser do adolescente de uma forma geral. Então, como a gente já comentou aqui, a partir do momento que eu começo as minhas relações sexuais, eu vou ter alguns riscos, e o risco maior, né, além da gravidez, são das infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs, né? As ISTs, como a gente tem falado. Então, as ISTs, elas acontecem quando a gente tem relações sexuais desprotegidas. E aí, eu vou ter o risco das ISTs, vou ter o risco da gravidez indesejada e precoce. Então, a gente pode minimizar isso. A gente minimiza isso, né, com informações, na escola, na unidade de saúde, né, com grupo de amigos. Onde a gente tem as redes sociais. Mas é na internet mesmo, né? As redes sociais. E aí, o que a gente atenta para a questão das redes sociais é que os adolescentes procurem informações em redes sociais seguras, né? Confiáveis. E já entrando nesse assunto, é, tipo, eu sou adolescente e a descobriu a gravidez. Eu posso chegar em um curso de saúde, pro trato, a gente vai ser a responsável. Sozinha. Pode sim, é garantido. Pode. Porque tem que marcar. Sim, então você conversa com um profissional de saúde. O que é que a gente orienta para as meninas que engravidam? Que vai o mais cedo possível, né? Você me pergunta assim, Alê, qual é o mais cedo possível? Assim que descobriu. Assim que descobriu. A gente disse que ela deve ir até o terceiro mês, né? No máximo até o terceiro mês. Por quê? Porque a gestação, né? Ela é esse processo, ela tem os meses que ela acontece e tem as características de cada período. Tem que colher exames, né? Pode participar do grupo de gestão, tem um tempo. Então, assim, buscar o atendimento pré-natal na unidade de saúde é extremamente importante. É essencial. O adolescente vai poder ir para esse atendimento sem os pais? Já está garantido lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente pode procurar. Como também ele pode procurar a unidade de saúde desacompanhado para tomar uma vacina, né? Para chegar para o profissional, tirar dúvidas. Com relação a várias questões que o adolescente tem. Ó, menina, vocês estão vendo, né? Tem que se cuidar. Descobriu que está puxudo? A corte de saúde. Tem que cuidar disso aí, pô. Tem que cuidar, tem que cuidar. Não é? E agora, Raiane, me diz aí. Eu quero saber sobre, no geral, as dificuldades agora. Você já tinha comentado sobre. Mas um pouco mais a fundo, essas dificuldades que você passou por ser mãe de adolescência. Os comentários. Se você acha que, se não fosse pela família, o que teria acontecido? Como muitas meninas não tem o apoio da família. E conta um pouquinho aí, Raiane. É, então assim, os comentários, eles são muitos, né? E principalmente porque eu morava em um interior, né? Então, um interior pequeno, onde todo mundo se conhece. Todo mundo sabe de tudo, né? 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 Todo mundo sabe de tudo, então isso foi inevitável, né? Mas, só repetindo. Como eu tive esse apoio muito grande da minha família, da família do meu esposo e dele também, né? Não me abalou. Isso não me abalou. Não me abalou, assim, a mexer com o psicológico, nada. Então, eu consegui levar isso. Conseguiu lidar com isso, né? De boa mesmo. Isso é muito legal, porque a questão do psicológico, até outra eu queria perguntar pra você. Porque o psicológico da adolescente é muito afetado, né? Porque, tipo assim, pô, muitas vezes a adolescente pensa, minha vida acabou aqui. Não tem o que eu fazer, não tem o que eu fazer, às vezes pode entrar em uma depressão por causa disso. Então, quais são os riscos psicológicos pra uma gravidez tão precoce? É, e aí você vai ver o contexto que essa pessoa vive, né? Então, assim, os projetos de vida que essa adolescente, né? Eu tava pensando, ah, eu queria passar no vestibular, eu tô aqui, eu queria viajar pra algum lugar, eu queria... Tem vários projetos que os adolescentes têm, e aí esse projeto, ele foi interrompido, adiado por conta dessa gravidez. E muitas vezes o enfrentamento, né, dessa surpresa que foi a gravidez precoce, não planejada, as pessoas podem desenvolver problemas relacionados à saúde mental. Então, existe as equipes multiprofissionais, né, que o adolescente pode procurar através da unidade de saúde, e aí ele vai conversar inicialmente com o médico, com o enfermeiro que tá na unidade, e aí esse compartilhamento dessa atenção com o psicólogo, com o assistente social, pra ver a situação social dessa menina, né, porque às vezes a pessoa tem alguns direitos garantidos, né, por conta de onde você mora, da sua vulnerabilidade, o apoio da escola, né, pra que essa menina, ela continue, né, então existe alguns pontos, né, que já são garantidos, a menina ficou em casa, né, a escola deve dar o apoio pra continuação de provas, de atividades, então existe algumas coisas legais, né, na lei lá estabelecida. Então, assim, são várias questões que, a partir da unidade de saúde, esse adolescente, ele pode buscar esses atendimentos, né, então existe, como eu falei, essa equipe multiprofissional, onde tem, né, o papel do psicólogo, nesse momento, pra dar esse apoio. E pensar, gente, que, como a gente fala, o mundo não acabou, eu vou readaptar a minha vida ali, daquele mundo naquele momento, né, não é porque eu preciso seguir, né, o adolescente, ele precisa seguir. E a vida continua, cara. A vida continua, né, agregado com mais desafios, né, que é aquele período. Muitas vezes, né, a avó fica com aquele bebê, com a mãe, a mãe, então, o apoio, né, da família é importante, mas também não deixa a responsabilidade que esse adolescente tem por aquele serzinho que tá ali agora, que faz parte, né, daquela família. A vida só mudou o game mode, foi pro modo de médio, pro modo difícil, aí você tem que saber lidar. Exatamente. É igual o joguinho, né, só mudou o modo ali de dificuldade. Exatamente, e esse modo de dificuldade, né, às vezes a gente tem que passar mais tempo nele, pra poder avançar, avançar, avançar. Porque tem o boss, né, o boss, que é a gestão, tem que saber lidar com o boss e seguir em frente, depois ter a recompensa, depois a gente cria um afeto pra a criatura que não vai querer largar o pé dela. Exato. Vai ser igual a minha mãe, que não tá querendo deixar o meu irmão sair de casa, que é filho da mamãe. Acontece, acontece. O que eu acho interessante é que a família também, ela deve ser orientada. Nós sabemos que o medo, o trauma, digamos assim, não é só pra o próprio adolescente, mas é pra família também. Exato. Então, é que fique o alerta pra própria família de inicialmente orientar, né, e caso aconteça, apoiar. Então, eu acho que esse apoio é de extrema importância. Até porque talvez você não estaria aqui do jeito que tá se não fosse o apoio da família, né, que foi de extrema importância, foi essencial. E eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo, e que vai continuar dando certo, e é isso aí. E eu queria saber rapidinho os métodos que tem disponíveis nos postos pra evitar a gravidez precoce, caso o paciente queira realizar o ato. Mas assim, ô, não quero gravidar agora não, ó, minha vida tão boa. Fico assim, não quero ter criança agora não. Então, a gente divulga, né, os métodos que a gente tem na unidade, mas a primeira coisa que a gente alerta é o uso da camisinha, né? Então, hoje você tem disponível a camisinha masculina, que é o que todos, né, os jovens, os adolescentes conhecem, mas a gente também tem a camisinha feminina. A gente precisa... Existe, sim. Vai, 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 quando sai de jeito nenhum. Existe, foi desenvolvido uma camisinha feminina, né, então ela é um pouco diferente da camisinha masculina, mas ela também tá disponível na unidade. A gente pode, né, depois voltar aqui, né, mostrando com outras... Essas outras informações com relação à camisinha feminina, que a gente precisa estimular as meninas, né, que também é uma questão... Não vai tão conhecer, eu mesmo não sabia disso, você conhecia isso aí? Não, pra falar a verdade, mas eu sabia da masculina. Então, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Olha qual a informação, ela é importante. Tá vendo, Galeria? Tem que se informar, tem que dar uma pesquisada aí na net, que é o Carreira Municipal da Saúde, se liga aí. É, então, assim, o uso da camisinha, ela tem dois objetivos, né, a prevenção da IST, como a gente falou aqui, e a prevenção das gravidades precoces e indesejadas. E a partir daí que também, o uso da camisinha, ela também funciona como método contraceptivo, né, Então, a gente tem outros métodos que, né, que são os comprimidos, que são as medicações, as medicações que são mais comuns. Aquela famosa pílula do dia seguinte, né? Que, às vezes, não dá certo, ou toma a pílula e vem lá o presente. É, e aí, assim, a pílula do dia seguinte, a gente utiliza quando falha o método, né? Sim. Ah, eu tive uma relação sexual, não coloquei a camisinha direito, e aí a camisinha estourou. E aí, você corre o risco, você faz o uso da contraceptiva de emergência, que a gente chama. E aí, você tem os injetáveis, né, as injeções, que é mensal, todo mês eu vou lá e tomo. Tem a trimestral, que eu vou a cada três meses, né, então, tem a... que a gente chamou os LARCs, né, que são os contraceptivos de longa duração, como o DIU, né, então eu passo ali... E o que é esse DIU? O DIU é um dispositivo que é colocado dentro do útero, né, que isso aí é feito no hospital, tá no próprio posto de alguns postos de saúde fazendo isso, e aí ele fica mais tempo, né, então, ele é mais indicado para os adolescentes. Por quê? Porque quando eu tomo um comprimido, eu tenho que tomar todo dia um comprimido, né, naquela mesma hora, né, com toda uma sistemática do uso do comprimido. É mais complexo, né? É mais complexo, porque aí você vai ter que ser uma pessoa bem organizada, né? Coisa de adolescente. Adolescente dificilmente é organizado. Ah, tem que tomar um remédio. Experiência própria. Não é... Não tem a tutumana... Eu falo a experiência própria, tutumana antipiótico, tá onde que eu vou lembrar que eu tenho que... Às vezes eu esqueço. Eu mesmo, hoje, que se tomar minha vitamina C, fica na cabeça de ver... Exatamente. É por isso que, às vezes, o comprimido, ele não é muito adequado para o adolescente, mas com as suas características, né? Então, o que é que é importante? Que o profissional, ele mostre o que tem disponível e, a partir dessas informações, o adolescente escolheu o método de acordo com a sua história de vida. Não, eu consigo tomar. Eu sou organizadinha, eu sou toda sistemática. Não, eu não sou. Então, eu prefiro uma injeção. Sou vida louca. Exatamente. E aí, o DIU, né? O DIU que pode ter hormônio ou não, ele é inserido dentro do útero, pelo profissional da área de saúde. E aí, você fica mais... Mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Porque você não precisa tomar todo mês, tomar... Aquele negócio tipo, ai, tem que fazer isso, não posso esquecer. Mais alta, não é, gente. Tem que ter uma duração bem maior. Exatamente. Tipo, eu vou tomar na medicação, que tem um monte de concepcional também, né? Que já é mais... Margozado. É, margozado esse... Sinta. Mais tomado... Não, mas não, 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 não. É, perda. Minha linha de raciocínio aqui não. Então, mesmo que tomando medicação, é essencial no uso da proteção ainda, por causa das... Isso. Agora você falou a coisa certa. Mesmo eu tendo um método pra não ter filho, eu tenho que usar o preservativo, porque eu vou me proteger das infecções sexualmente transmissíveis. Até porque o perigo não é só filho, né? É, perigo sim, o desafio não é só o filho, mas as doenças... Não é desse que fala, é... E as infecções. As infecções que podem vir, desculpa, eu tô... Tô aqui na cabeça. As infecções que podem vir também, que são perigosas, né? Então... Exatamente. Tem que usar os dois métodos de proteção que tem, dois ou mais, enfim. Exatamente. Pra lidar com isso. É extremamente importante. E a unidade de saúde, gente, ela está disponível para um adolescente. Então, se você vai na unidade de saúde, você não vê muito o adolescente, não é porque ele acha que não adoece, mas ali é um espaço, como também a escola, é um espaço de conversar, de tirar dúvida, né? Pra que você possa receber essas informações, né? Então, a informação, o conhecimento, ele é poder. Então, eu vou poder tomar uma decisão mais orientada, mais consciente, com mais responsabilidade, de acordo com meus projetos de vida. A pessoa vai saber o que está fazendo, né? Exatamente. Ao invés de ficar, igual o sempre tiroteiro, não sabe nem pra onde vai, vai saber o que está fazendo, né? Exatamente. É bem diferente. Exatamente. E aí, a decisão de você ter um filho, ela pode ser adiada, né? Para o período que você ache melhor, né? Quando você já tenha terminado o terceiro ano, até passado no vestibular, ou já tenha seu emprego, ou já ganhe dinheiro, né? Então, o projeto, o adolescente, ele ter um projeto de vida, é importante. O que é que eu vou querer ser? É essencial. É essencial. Então, assim, é importante o adolescente pensar nisso para tomar decisões conscientes. Eu mesmo já tenho uma. Eu quero ser músico, você quer ser o quê? Você já tem o planejamento? Engenharia civil. Engenharia. Eita, como é? Mas é importante. Eu quero ser, olha, eu quero ser músico, ou quero ser professor de história. Eu tenho amor muito grande por história, e eu tenho a consciência de que uma grave lenda agora não seria o ideal. Não tá bom, porque eu nem gosto muito disso, mas enfim. Mas também seria importante ter planejado o que você quer. É uma dificuldade. É o que eu falei, o modo de jogo ali vai para o médio, para o difícil. Então, tem que saber qual é a hora de mudar o modo de jogo, qual é a hora de você ter mais um desafio além de você mesmo e de cuidar da sua vida, cuidar da vida de outra criatura ali. Então, tem que saber manusear, equilibrar essas coisas, não é? Exatamente. Aí vai depender de vocês, vai depender do projeto de vida, vai depender de onde você está naquele momento. Na condição. Na condição que você está, do apoio que você tem. Então, se isso, você consegue reunir tudo isso, você vai poder tomar uma decisão e ter um projeto de vida de acordo com o que você pensa. Massa, isso é massa. Pois, essa conversa aqui foi bem... É produtiva. Bem produtiva. Fiquei saber, eu inventar de coisas que eu não sabia. Gente, como assim? Gente, camisinha feminina. Eu estou chocada até agora. Essas tecnologias, né? Ai, é assim que é bom. E foi muito bom conversar com vocês. Leia, Rayane, Bruna, minha companheira, Bajuki. Foi prazer. Foi massa demais. E galera, fiquem ligadas porque isso vai ser mensal. Não vai ser o único episódio, tá? Fiquem atentos, vamos dar mais informações, vai ter mais coisa pra conversar. Vai ser bom pra caramba, então não percam, que vai ser muito bacana. Bruna? É basicamente lhe dizer. E eu fico sem fala na hora. Vamos falar os próximos. Vamos falar os próximos, né? É, agora, até daqui a pouco, né? Até a próxima. Não percam os próximos episódios do videocast, gente adolescente, que vai dar o que falar, vai ser legal. E é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!